A CIDADE NO BRASIL Todo mundo sabe sobre os seus direitos e todo mundo sabe que eles têm o direito para educação e o direito para a opinião. Eles estão mais interventivos e já perceberam mais quais são os direitos que têm. E perceberam que para ter melhores condições também podem ser ouvidos e podem dar sugestões e que as opiniões deles são ouvidas e são tidas em conta. A partir do momento em que lhe mostram seus direitos e os filhos do mundo, que têm os mesmos direitos que eles, e, por isso, eles olham diferente a sua família de classe, a família mesmo em seu cotidiano todos os dias. A CIDADE NO BRASIL Fizemos um grafite e um rapper. Os temas foram amor, respeito, carinho, solidariedade e humildade. Aprenda que nós devemos respeitar os outros como elas são e gostar dos outros. O facto de ter alunos das unidades de multideficiência e de autismo, eles estão mais sensíveis para lidar com aquelas crianças também. interagem muito mais facilmente com as crianças das unidades. Eu tenho aprendido a respeitar mais os outros, a desenvolver mais a amizade, respeitar as pessoas que são diferentes, deficiências mentais e físicas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CO iron musicais Muito acafeia CIDADE NO BRASIL A slaughter,GOC, que a escola pode ser um título e nós somos um título para esse título É muito bom quando o filho se torna com alegria e sabe que ele está no meio, que tem um rato, que tem um rato, que é um bom dia, um bom dia, um bom jovem. Todo mundo está caro e apoio para os outros. A escola é mais mais open, mais 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 agradável, eu preciso dizer. A escola tem um reputação no domínio educacional, e professores quer vir aqui e quer ser parte disso. As escolas são muito mais confiáveis. Todo mundo sente que podem contribuir e sugerir ideias e atividades. Isso me levou de ver os meus alunos de uma maneira diferente. A escola, os filhos, e outros interesses que tentam aplicar em casa. Os pais aqui dizem que eu estou de volta à escola. Eu estou constantemente educada. O meu filho vem de casa e fala sobre as coisas, as histórias atualmente. Eu não tenho ideia e sinto que preciso ler a jornada. A escola acabou de aparecer uma ou outra vez a tema, até porque ela estava a fazer os trabalhos. E também deu a oportunidade realmente de falar sobre algumas situações que talvez não falaríamos ou não falaríamos naquela altura, não é? Portanto, acabou por despletar a conversa. As escolas ensinavam as nossas crianças com uma espolupatria, com uma sensibilidade na nossa região. E isso é bom. Você está consciente do que está acontecendo em torno de você e como você pode mudá-lo. Todas as escolas o deveriam fazer. Se a escola interferir e incentivar à mudança de atitude e à mudança do pensamento, acho que é essencial e todas as escolas o deveriam fazer e todos os alunos deveriam participar. 1, 2, 3! 1, 2, 3!